Tem alguém aí de São Paulo, São Paulo? São Paulo? Dizem que onde tem carioca, tem paulista. Tem alguém de São Paulo? Cadê? De onde é? Qual é o... Qual é o presídio lá? É porque teve uma rebelião, agora a gente tem que perguntar, né? São Paulo, o pessoal de São Paulo está de parabéns, porque São Paulo é a única capital do Brasil que você vê o ar que respira. É a única cidade brasileira que o marido vai sair de manhã para trabalhar, vira para a esposa e diz que custa o tempo. Ela olha para a Cine e diz, cinza metálico. Aí ele vai. É uma beleza. Cada capital brasileira tem uma particularidade. Toda capital tem uma particularidade. Tem alguém aí do Piauí? Em nome de Jesus? Eu não acredito não. Teatro super lotado, não tem ninguém do Piauí. Eu descobri que o cara quando morre vai para o inferno e faz estágio em Teresina. Só para se adaptar com a temperatura. É quente. Ali é quente. Menino, eu terminei o show em Teresina. Aí o doutor disse, vamos conhecer minha fazenda? Eu disse, vamos. Aí ele foi entrando na fazenda no dia seguinte. Isso aqui eu só crio galinha. E eu atrai dele mesmo assim, ó. Isso aqui eu crio pato. Eu disse, rapaz, estás andando assim por quê? Eu disse, pegando carona na sombra dos coqueiros. Na sombra da 44 graus, bem medido. De repente eu parei debaixo do coqueiro e escutei um barulho esquisito. Eu disse, rapaz, que putaria é essa? Ele disse, não, é água do coco fevendo. É quente, é quente. Muito obrigado. É quentíssimo. É quentíssimo. Aliás, o Piauí é o único estado brasileiro que tem quatro estações bem definidas. É verão, quintura, calor e mormaço. Tem alguém aí de Recife? Recife, por exemplo. O senhor aí é pernambucano? Meus pêsames. Recife. Recife tem uma particularidade. Morei dois anos em Olinda. Cidade tombada pelo patrimônio histórico mundial. Olinda. E quando eu morava em Olinda, eu não nego, eu possuía um Fusca. Que, aliás, Fusca não é carro, é um pelo menos. Pelo menos não anda de ônibus. A parte... Aí, eu pegava meu Fusca, abria aquele quebra-vento, que é obrigatório, senão você morre com falta de ar. Abria aquele quebra-vento, saía de Olinda para Boa Viagem. Porque o meu sonho era namorar uma moça da zona sul de Recife. E quando você sai de Olinda para Boa Viagem, você tem aquele canal de merda viva. Que vai lhe acompanhando até chegar em Boa Viagem. Rapaz, aquela ventania batendo, aquilo impregna até o hálito da gente. Quando eu chegava na casa da moça, eu dizia, boa noite. Ela olhava para mim e dizia, você cagou. Eu dizia, como é, rapaz? Ela diz, cagou de novo. É horrível. É horrível. É uma particularidade que tem em Recife. Toda capital tem essa particularidade. Natal, por exemplo. Natal. A minha terra querida. Por exemplo, o prequito da mulher de Natal não fede. Não fede. Porque o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. Já viu carne salgada feder? Vira carne de sol, mas não fede. É. É. Muito obrigado. É. Rapaz. Mas é discriminação. É. A discriminação é forte. E a discriminação é tão forte. Vamos esperar a mulher se recuperar do ataque. A discriminação com a gente é muito forte. Por exemplo, em Fortaleza. Todo mundo aqui sabe que eu estou morando em Fortaleza. E lá em Fortaleza eu moro no Perínio. O Perínio é uma avenida que tem entre o bairro da Vajota e o Papicu. É o Perínio. O bairro da Vajota é o bairro mais sexy de Fortaleza. Quer uma mistura de vagina com xoxota e fica de lado do Papicu. É. É.